Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo eu já trago a vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre FIFA 21 aqui no canal, porque quem não está ligado nesses últimos dias surgiu um rumor como uma bomba que talvez sim haveria uma possibilidade do Thiago Leifel estar deixando o game e dando espaço ao Gustavo Villani na narração BR do game, já no próximo FIFA, sim, já no FIFA 21, será? Fica ligado até o final do vídeo que hoje eu irei trazer todas as fontes, todas as informações e tudo que temos até o momento sobre esse assunto. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, tudo que eu irei trazer para vocês nos próximos dias e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, lembrando, meu Instagram está aparecendo aí na tela, ou se preferir está aqui o primeiro link na descrição, vão lá e me sigam porque lá eu sempre estou adiantando as informações para vocês e vocês também perdem muitos conteúdos exclusivos não me seguindo por lá. Então vão lá, não percam tempo e não custa nada, me segue lá para não perder nada sobre FIFA e PES, eu irei sempre adiantar por lá. E hoje nós iremos falar sobre a narração brasileira no FIFA 21, porque o Thiago Leifert e Caio Ribeiro, dupla de narração que está presente desde lá do FIFA 2013, e as sete versões, sim, vem sendo muito contestada pela comunidade e muitas pessoas até rezam para que haja uma troca e que ela seja retirada por uma nova narração. Então, enfim, teve uma luz de esperança nesse FIFA 21, porque nessa última semana surgiu um rumor de que talvez o Gustavo Villani estaria entrando no lugar do Thiago Leifert como narração brasileira no FIFA 21. E essa informação partiu por base do arroba underlinefernandestp, e aparentemente eu não havia trazido essa informação, muitos canais já estavam falando sobre isso, porém eu ainda não sabia a veracidade dessa informação, porém ele alega sem ter fontes internamente ligadas a EA Sports que confiram o fato. E sim, pessoal, por incrível que pareça, muitas fontes conceituadas estão se compactuando com essa teoria, sim, mano. Então, pelo que parece, de fato, é o que irá acontecer. Até então, ele tinha a informação de que há um ano atrás, o Gustavo Villani iniciou os trabalhos em estúdio para gravar as suas linhas de áudio para serem inseridas já no FIFA 21. Esse tal rumor que também surgiu no FIFA 18, quando eles iriam lançar a DLC da Copa do Mundo, tinha uma especulação falando que o tal contrato do Thiago Leifert e do Carlos Ribeiro havia chegado ao fim, e já com a DLC já chegaria uma nova narração brasileira para o game. Infelizmente, vimos que isso não se concretizou e só ficou na base do rumor. Mas parece, pessoal, que agora sim está prestes a acontecer. Ele alega, sim, que o Gustavo Villani é uma narração confirmada e ele será o narrador do FIFA. Essa informação até então saiu no dia 28 de julho. Eu vi muitos canais trazendo para o YouTube e tudo mais, mas até então deixei passar, porque não tínhamos muito mais informações que compactuasse e que, de fato, mostrasse que isso estava prestes a acontecer. Mas até então muitas fontes conceituadas começaram sim a compartilhar que, de acordo com o arroba underlinefernandestp, Gustavo Villani seria sim um novo narrador brasileiro no FIFA 21. E uma informação que saiu hoje, no dia 31 de julho, o pessoal deixa claro que teremos os dois narradores. Aqui, diz mais informações do arroba fernandestp sobre a narração do FIFA 21. Teremos provavelmente duas narrações, dois narradores, o Gustavo Villani, Caio Ribeiro e Tiago Leifert também com o Caio Ribeiro. Gustavo Villani tem trabalhado nesse projeto do FIFA tem mais de um ano já tendo frases gravadas. Então é claro que está tudo guardado a sete chaves, nós não sabemos se eles estão, de fato, fazendo esse trabalho, levando adiante, porque nós não tivemos informações confirmadas nem oficiais quanto a isso. Então ele pode estar em um estúdio nesse exato momento e nós nem sabemos, né, pessoal? Então ele teve acesso a uma informação muito boa, que se diz sim que o Gustavo Villani já no FIFA 21 estaria assumindo a narração brasileira no FIFA 21. Será que isso está prestes a acontecer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião se você acha que o Gustavo Villani já estará inserido na próxima versão do FIFA. Eu quero muito que isso aconteça, porque teremos uma variedade maior de narração, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já enjoaram da narração do Tiago Leifert todo santo ano lá no FIFA, né, cara? Então, se isso acontecer esse ano, vai ser muito legal, vai ser muito bom, tanto mais que vocês consigam ter as duas opções, né? Porque quem curte a narração do Tiago Leifert poderá tanto continuar com a narração do Tiago Leifert como jogar com a narração do Gustavo Villani. Então isso seria algo muito bom que a eSports fizesse, daria, assim, uma novidade surpreendente para o Brasil, principalmente nesse ano de FIFA 21. E aí, o que você acha? O vídeo foi bem curto, foi só prazer essas duas informações. Aparentemente, muitos canais estão dando como confirmado que o Gustavo Villani de fato será o narrador do FIFA. Parece, sim, que tem muito fundamento essa informação e parece, sim, que talvez estará prestes, sim, a acontecer. Então, talvez, sim, enfim, teremos o Tiago Leifert deixando a franquia do FIFA e um novo narrador brasileiro, um novo narrador BR, assumindo daqui pra frente. Deixe aqui nos comentários a sua opinião se você concorda, se você acha que está prestes a acontecer ou se é só balela. Deixe aqui também o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve no canal para não perder as próximas informações que traremos sobre FIFA e pés aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho